A CIDADE NO BRASIL Não, mas o cara é totalmente pirado Ah, de sério, cara Vocês dois são competitivos demais, mano Por favor, de forma alguma Deixe que essa rivalidade atrapalhe a sua responsabilidade com o time Ah, mas cadê o estádio flutuante? Ele já vai aparecer Ah, nossa Tá bom, até que é legal, vai Super Strikers Taxa de Profundidade Versão Brasileira DPN Santos É volta de volta ao estádio flutuante E aí, North? Líquido Belezinha, irmão Você está mais lento do que quando está em campo E as suas piadinhas são muito piores que o seu surf Muito bem, pessoal Que tal um tour pelas instalações? O estádio flutuante passou por várias atualizações depois da última visita de vocês Nossa meta é poder passar muitos meses seguidos embaixo d'água O oxigênio é extraído da água do mar Nutrientes das algas fornecem o nosso alimento E é pela piscina da lua que acessamos o mar quando o estádio está submerso Uou! O que é aquilo? Dispositivos de propulsão aquática A gente usa para manutenção embaixo d'água Aí, nós os profissionais dizemos DPA Você pode usar um nome por extenso E esta é uma das nossas ideias mais recentes Esta bola converte a energia do movimento em eletricidade Talvez um dia a gente possa iluminar o estádio todo só com o futebol que é jogado aqui E finalmente, a sala de controle Daqui supervisionamos todas as operações do estádio Inclusive a submersão e a flutuação Puxa, pena que não tem um botão para te fazer jogar melhor Ah, é? É sim Então vou te mostrar Tá, certo Nors O que foi que eu falei sobre essa rivalidade com... Treinador Delacqua Tempestade de categoria 5 se aproximando Ah, um jeito perfeito de terminar o tour Vocês vão testemunhar uma das maiores maravilhas do mundo Úrsula Ah Ah O Hidra é o time mais veloz da Superliga, e eles usam esse ritmo para atravessar a zaga dos oponentes. Se houver a mínima abertura, eles vão aproveitar. Zagueiros, mantenham-se nas posições sempre. Derrubar o adversário somente em último caso. Fica tranquilo, professor. Eu vou dominar aquele doido do líquido. Não se trata da sua rivalidade com o líquido, e sim de jogar com uma unidade defensiva. Shakes, Leo, vão com tudo para cima dos zagueiros deles. Pessoal? Uou, olha! Muito bom, zagueiros! Muito bom! É isso aí, galera! Legal! Essa defesa está mesmo fechada. Mas eu sei como derrotar o Strykas. Extrato nutritivo de algas. Desfrutem do alimento do futuro. Mas cadê o bufé de frutos do mar? A gente parou de servir. Arrotavam muito e ficava ruim no ambiente sem janelas. Esquece os frutos do mar. Por favor, eu tenho uma coisa muito mais gostosa. Esquece os frutos do frutos do mar. Desfrutem do mar! Tim Tentáculo fará de tudo para pôr as ventosas neste cereal delicioso. Tome cuidado com ele nas profundezas. O ingrediente secreto é uma delícia. O ingrediente secreto é açúcar. North Shaw. O que você quer, Líquido? Que pena que a gente está aqui embaixo, meu irmão. Senão eu podia te ensinar a surfar. Pode jogar verde o quanto quiser, Líquido. Não vai funcionar. Se você está querendo fazer onda, vai para o mar lá fora. Falando em lá fora, eu comecei a praticar um novo esporte radical. Corrida de DPA. A parada é muito radical. Mas eu acho que é muito radical para você. Eu estava ligado que você ia querer um desafio radical. Uma volta no estádio com o retorno por baixo. Você está pronto? Estou pronto. Vamos que vamos. Três. Dois. Líquido. Não acredito. Não acredito. Aí vem o buffet de algas. Tim Tentáculo fará de tudo para porras ventosas neste cereal delicioso. Cuidado com ele nas profundezas. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Armou, mas não rolou, né? Hã? Sabe o que é? É que você não tem cacife para me encarar. Oh, perdendo no seu próprio jogo. Que feio. Que mico. Fácil demais. É, trapaceando fica fácil. Ah, líquido. Hã? Essa não. Não existe nenhum Tim Tentáculo. Não existe nenhum Tim Tentáculo. Ah, Tim Tentáculo. Líquido. Eu não estou acreditando. Atenção. Todos os jogadores compareçam ao campo imediatamente. Ah, o professor vai ficar muito bravo quando descobrir o que você fez. Só eu não, né? Nós dois vamos levar um sabão juntos. Então eu acho melhor a gente não falar nada. É, vamos ficar de boca fechada. Quem sabe a gente escapa da bronca. Os motores deste bordo pararam de funcionar. E eu nem imagino como. Eu sei. Isso é obviamente obra do... Tim Tentáculo. Olha, quer saber, bicho? Come menos açúcar. Isso quer dizer que não temos eletricidade suficiente para voltar à superfície. O quê? Mas não se preocupem. O estádio pode facilmente nos manter até que os motores sejam consertados. Mas o jogo é em algumas horas. Então, vamos jogar logo. Mas e os meus fãs? Como é que eles vão ver todos os meus gols? Isso eu resolvo. 10. Câmera do futebol 360. Aê! Não importa onde a gente jogue, com certeza a torcida vai estar com a gente. Ah, acho que eles vão ficar lá em cima. Dia de jogo direto do estádio flutuante. Bom, direto da cabine de transmissão. É, Brenda. O incrível estádio do Hydra parece que não consegue subir. Mas o jogo vai acontecer como foi previsto. E mostraremos tudo segundo a segundo, graças à nossa equipe de câmera de uma mulher só. Vamos lá! Vamos lá, time! Vamos lá! E começa o jogo! O Hydra imprime velocidade para passar pelo meio campo dos Strykers. Defesa! Segura a posição! Será que os zagueiros vão se sair melhor que os colegas de time? Sim, sim, e sim de novo! Nors, muralha e olhos de águia estão plantados na zaga, mesmo estando debaixo d'água. A defesa deles é muito fechada! Eles não abrem de jeito nenhum! Não esquenta! Eu sei como tirar o Nors de posição! Qual é, cara? Tá esperando o quê? Mantenho as posições! Vem me pegar, bro! Segura! O que foi, maluco? Tá com medinho de perder pra mim? Como aconteceu na nossa corrida? Seu troca! O que é que o Nors tá pensando? Ele deixou os companheiros totalmente expostos! Gol! O Hydra abre o placar já no começo! Líquido! Gente... Se eu fosse o professor, pensaria em substituir o Nors. Ai, parece que ele tá tirando todo o time de campo! E eu acho que eu sei o porquê! O estádio flutuante parece que está rachando! Nossa, o que é que é isso? Eu não acredito! Eita! Caramba! Deus do céu, o que é isso? O Tim Tentáculo fará qualquer coisa pra pôr as ventosas no meu cereal! Peraí, Líquido! Tudo isso é culpa sua! Temos que fazer alguma coisa! Não tenho o que fazer, bro! Como assim? Aqui é sua casa! Eu nunca abandonaria Strikea Land! Sem contar... Que eu achei que você quisesse um desafio radical! Ah, vamos sair daqui! 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 Ah, não! Um dos DPAs sumiu! Foi o Tim Tentáculo! Leva! Leva tudo! Seu monstro! Ah, quanto você comeu disso aí? Ah, umas 10, 20... Caixas... O que é isso? Poxa! O meu amigo ali parece que tá pirando de tanto açúcar que comeu! Bom, se não foi o Tim Tentáculo quem fez isso, então quem fez? O quê? Apostamos corrida com os DPAs. Ih, a gente acabou batendo no estádio. Mas olha, tá tranquilo. É, é! Vocês podem voltar pra superfície. A gente vai consertar. E como é que vocês vão fazer isso sem eletricidade? Oh, oh, oh! A gente tem uma das maiores fontes de energia do universo! A nossa rivalidade. Quanto mais a gente chutar bola, mais energia vai ser criada. Cara, vai ter muita bola rolando. Vai ser cheio de ação. Bom, vale a pena tentar. É, a gente vai ter que chutar e chutar sem parar. Quem sabe não seja tarde demais pra subir nadando. Vocês dois nunca aprendem. Que a verdadeira força tá no trabalho em equipe. É, pode crer, bicho. É isso aí. Acabamos de receber uma informação fenomenal. Geralmente os times da Liga jogam pra levantar a torcida. Mas hoje, eles vão jogar pra levantar o estádio inteiro. E os próprios torcedores puseram de lado a rivalidade. E eu entendo. Hoje, ou os times ganham, ou os dois times perdem. A Powerball já tá online. E começa o jogo! Os dois lados entram em ação com tudo! E agora, o gol do Super Strikas! Atenção! Recarga de energia em 15%. Continuem! Pode não valer pontos pra Super Liga. Mas este deve ser um dos melhores jogos que já aconteceram no estádio flutuante. Não admira! Eles estão jogando pela própria sobrevivência do estádio. 75% 80% 90% Chegamos a 100% Conseguimos! Levem a bola ao terminal de força! Deixa comigo! Não, não, deixa comigo! É toda a sua, cara! O que é isso? Meu Deus! Pela primeira vez da minha carreira, eu não sei o que dizer! Olha, Melquinha! Olha! Ah! 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 O estádio conseguiu emergir com sucesso! Ah! Ah! Graças a Deus! Boa! Quer saber, bicho? Eu não quero ver o mar tão cedo! Olha! Ah! Nem me fala! Eu nem acredito que fiquei obcecado pelo... Ah! Tim Tentáculo! Você tinha razão, Klaus! Esse troço é muito melhor que o buffet de frutos do mar! Bem docinho! Ei! Olha só! Não é que o Tim Tentáculo se esconde mesmo nas profundezas? Só que da caixa de cereal! Norjou! Líquido! Vocês fizeram um estrago muito grave! Mas... Fizeram um bom trabalho para resolver o problema... Ha-ha! Bum! A gente conseguiu, bro! É! A gente é uma dupla de respeito! Aê, vem cá! Alguém sabe o placar final? A gente ganhou, com certeza! Ah, sai pra lá! Ah, o jogo foi nosso. Você joga feito um gato molhado. Foi bom enquanto duro. É mais rápida do que você. Mala isso para o nosso troféu da Superliga.